Obrigado, meu Deus. Vamos lá, grande hotel. Aliás, quem puder, põe o meu pisquinho aí, pra me ajudar. Vez ao meu quarto, meu Deus, sem tirar, nem se ar e sequer, com certeza lhe esqueciste que és uma senhora. De um jantar de Itaí, até a versão da novela, sem desfazer em falar, de sentimento controlado. Tem comigo no carapé, não sem antes abrir a janela e beber, duas baladas ao meu jogo, as conversas fora. Tem comigo no carapé, não sem desfazer em falar, não sem desfazer em falar, não sem desfazer em falar. Tem comigo no carapé, não sem desfazer em falar, não sem desfazer em falar, não sem desfazer em falar. Tem comigo no carapé, não sem desfazer em falar, não sem desfazer em falar, não sem desfazer em falar. Tem comigo no carapé, não sem desfazer em falar, não sem desfazer em falar. Tem comigo no carapé, não sem antes abrir a janela e beber, duas baladas ao meu jogo, as conversas fora. Tem comigo no carapé, não sem desfazer em falar, não sem desfazer em falar. E apague a luz ao sair Quando eu pensava em mim Eu cheio mais vestida de cor Vés de sentido aburrido Com quem está posto em sucesso Entras com a liga triste Sabes que sou da plateia Deves pensar que eu ando novo Novo pra mudar de meia Não, essas que não sou feliz Entras com roupa de estranha Deves saber que eu ando novo Novo pra mudar de meia Quando sou minha vida não é Música 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 Valeu, muito obrigado Boa sorte Aquele beijo no coração E até a próxima Deus quiser Música 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 Música